Olá, muito bem, hoje é domingo, hoje são 15 de abril do ano 2018, nós estamos aqui na PA 477, estrada essa que interliga os dois municípios, São Geraldo, Araguaia e Pissarra. Essa PA aqui que o nosso povo vem sofrendo há anos e com promessas sempre enganosas dos nossos políticos, que nos representam, que lembram do nosso povo só época de eleição. Ano passado, 2017, veio que vieram colocar uma placa aqui na PA 477, né, e dizendo que vai fazer uma obra de 8 quilômetros. Mas o porquê só 8 quilômetros? Já porque o nosso povo de Pissarra não merece que esse asfalto chegue até aquela cidade? O porquê, governador? Ou essa placa aí é só simplesmente mais uma promessa de campanha, como o senhor é acostumado a fazer, junto com outros parlamentares em nossa região, só em período de eleição? Meu povo, nós precisamos ficar em alerta, em olho, nesses políticos que sabem só prometer, coloca as placas e nada de obra. Vamos ficar de olho nesse povo. Um abraço do amigo Giripoca, São Geraldo Araguaia, Pará.